Salve, salve, o meu nome é Leonardo Teixeira e estamos começando mais um vídeo Seja muito, mas muito, mas muito bem-vindo para mais um vídeo aqui desse canal Você, meu caro inscrito que está aí para assistir um PES Estamos aí, vamos jogar uma partida, tá? Seja bem-vindo para mais um vídeo, já vai se inscrevendo no canal Já vai dando like, porque o like é muito importante para o futuro Opa, vamos jogar isso aqui, ó, Nacional Teams Porque o like é muito importante e me segue lá no Instagram, Leonardo F. Teixeira Hoje você vai me acompanhar só pela minha voz aqui, essa voz linda aí, ó Isso, vamos jogar esse campeonato Faça dois gols para se qualificar Estamos aí para mais uma partida, faça dois gols Vamos começar, mano, vamos ver quem vem Quem você acha que vem de lá? Quem vem de lá, mano? Quem vem de lá vai começar... França, velho Nada mais, nada menos que o atual campeão mundial A última seleção é campeã do mundo, a França, velho Vamos nessa fazer o quê, né? Opa, desculpa aí pelo WhatsApp O meu time tem 101 O deles, 2231, velho De potência, digamos assim, né? Não é um carro, né? Mas a qualidade técnica está aqui com o time escalado O cara é tele-espec E vem comigo, mano Na última parte... No último vídeo que eu joguei com vocês Vocês devem lembrar que... Vocês devem lembrar que eu prometi que eu ia jogar melhor, né? O último jogo foi uma vergonha para a nação Onde eu perdi 3x0 para o Liverpool E agora eu vou jogar nada mais, nada menos Que a França, né? A melhor seleção do mundo E vem comigo Vamos nessa para o melhor jogo que você verá hoje Lá vai 1, 2, 3 E vai rolar a bola aqui diretamente do estádio do West Ham A bola vem comigo Eite Já vai no Bassano O famoso Jalbozano, né? Jalbozano Já no De Pabllo De Pabllo Tocando a bola Para o Badio Não tocando No Manas O Manas jogou Vejam A zaga Varane ali É só Varane na zaga, hein? Vem tranquilo o Varane Jogou para fora Vem tranquilo, França Vem tranquilo Vem comigo Manas Le Marte na América Eite Vai tocando a bola Com o Roca Levando Jogou no Bajo Bateu E um gol E um gol Foi, 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 foi E ele em Bajos Confira comigo no replay Aceitou o Lorriso Um frango Um começo arrasador do West Ham Um começo arrasador em cima da campeã mundial França Esmagando a França Atrocidando a França Nos primeiros sete minutos de partidas Já deu a carta de boas-vindas para a França Sai aqui não, Mbappé Sai fora Já deu aquela cartinha de boas-vindas para a França Eu falei que eu ia tentar melhorar nessa partida, né? Mas eu não esperava um começo tão bom, né? Mas é a França que está do lado de lá Vem com calma, França Vem tranquilo Giroud Giroud vai tocando Com o Sid Bé Não sei falar o nome dele Sorik Vem tranquilo No Didius Um passe errado Nos pés do Pogba Só no Pogba que você jogou Griezmann Cortou para um lado o Griezmann Já bateu na carteira do Griezmann Vem o West Ham Soltou no bode O contra-ataque do West Ham É rápido Vem jogando Sai jogando errado Sai jogando errado Lemar Giroud Griezmann Rodou ali em cima Cantê É o melhor volante do mundo Na minha opinião Cantê Pogba Que triangulação Giroud Que dá uma rima legal, hein? Eriks Tomou ali o Eriks No gelbozano Dibro Cantê Um Dibre Laverna Laverna Não consegue ser jogando o time do West Ham Não consegue mesmo o Griezmann Bateu a carteira por ali Griezmann É habilidoso Um vai e vai Um jogo feio Por ali Versiu Falta para o time francês 1 a 0 Para o West Ham Nem os mais Os mais otimistas Torcedores do West Ham Do West Ham Não acreditavam Num começo tão bom E numa falha do Loris, hein? E o quanto isso No Griezmann Vai cobrar a bola na área Lá vem a França Tira, Eriks Laverna Já jogou no Roca Para quê? Jogar bola para trás É bola para frente Eu sou muito burro mesmo De sair jogando Aí construindo por ali Versiu O cara mais cavalo do time Sorik Sorik vai construindo No Roca Roca já bateu A carteira dele Canté Neite Gelbozano Vai construindo o jogo Gelbozano Pogba Lemar tomou Já ligou no Giroud Pogba Virou bola no Mbappé O menino de ouro Francês Mbappé Jogou no Griezmann O craque do time Griezmann Jogou de letra Para o Mbappé Invadiu a área Lá vem o Mbappé Vai bater De maior Cai grudado Ainda bem que ele é de maior E não de menor Que piada horrível Giroud E vem a França novamente Canté Trabalhando a bola Só da França A França Está gostando do jogo Depois de tomar o baque No início do jogo A França começou a gostar O Canté E o Pogba Estão simplesmente Alugando o meio campo Do West Ham A diferença técnica E tática É gigantesca Meus amigos É gigantesca Girou Girou No Mbappé Laverna Então o Mbappé Está dando serviço Ali né Nada mais Nada menos Que o esperado Que ele é diferenciado Enquanto isso Meu centro avantão Lá sozinho No meio de cinco Defensores Francês O West Ham Como esperado Joga por uma bola E essa bola chegou Dijos Já ligou No meu ponta Vai tocar Sai jogando Dijos Jogou na frente Vem comigo Vai jogar O Mititi O zagueiro Mititi Já jogando Lorris Depois de falhar No primeiro lance do jogo Ligou no Giroud Giroud Griezmann Mbappé Vai Olha a triangulação Mbappé É liso No Griezmann Para a batida Nem que Nem que Vem o Whatsapp Que batida Que finalização Opa Desculpa aí Me perdoe Errei aqui Que finalização No Griezmann Mas o Demaior Estava na bola Diz aí Meu caro ouvinte O que você está Achando desse jogo O que Vai comentando Vai comentando Aqui embaixo Vai dando audiência Vai comentando O que você está achando Olha o cruzamento Pogba Demaior Que cabeçada Do Pogba No último minuto De jogo O Demaior Está me Tendo No Cartola Meus amigos Três defesas Difíciles Nesse primeiro tempo O que você está achando Dessa partida Comenta aí Meu caro escrito Comenta pra mim Dessa narração Dessa narração Que não é do Gavão Bueno Não é de nenhum Narrador Daqueles da Jovem Pan Que é uma narração Que se acha massa Mas estamos aí De ruim Vem a França Com bola nominada Partiu a França Pogba Lemar Lemar Vai jogar na ponta Começou novamente Com o Pogba Griezmann Chega junto A zaga do West Ham Está bem a zaga Do West Ham Hoje Apesar da limitação Já o meio campo Do West Ham Está difícil Só da França Lugaram Não consigo sair Cara Do meu campo defensivo Kanté Lemar Balsano Já o Balsano Bateu a carteira Por ali Heit Já tocou errado O cara Vou ter que treinar Passe que está difícil Griezmann Tocou no Pogba Griezmann Esse é craque Giroud Bateram a carteira De novo Toma a bola O Pogba Pega Quebrei um cara Por ali Gidius O autor do gol De Pablo Novamente No De Pablo Ligou No Gelbozano O que que deu O impedimento Subiu a bandeirinha Dali Corpapira O que é isso Meu bandeira E pior que estava Não vou nem reclamar Não vou nem reclamar 60 minutos Corrido E vem Bahane Sai jogando Bahane ali Dá aquela quebrada No Giroux Que sabe que ali É homem de área Pogba Griezmann Rolou para trás Kanté Sid Bé Sid Bé Chega Junta a zaga Uma batida Para fora Que chute Meu amigo Está desenhando O gol francês Se o West Não se espertar Ou seja Eu que estou no controle Logo vou tomar o gol Mas está difícil Vou falar para vocês Que está difícil Sair jogando Eu não ganho uma A França já tomou A bola de novo E vem França De novo Griezmann Giroux Trabalhando Com Pogba No meio campo Pogba Fazia falta Tem que matar o jogo Está 1x0 para nós Bola para o Mato Que vale campeonato Nada mais Nada menos Estou ganhando Quase 70 minutos Corrido E ganhando Da atual campeã 66 minutos Ganhando Da atual campeã Do mundo França Com o simples time Do West É mais batalhador Vamos nessa Roca Vai trabalhando A bola Vai arranha Também Vem com tudo Vem tranquilo Lá vai Roca Jogou Vai ligar No Bichos Bichos Toca a bola Perdeu Toca a bola Sobrou no hate Vai girando No meet time Cara Dormi Dormi Fui mal Mas sobrou a bola ainda De Pablo Cai para dentro O Bichos Vai bater Para a batida Lá vai Bichos Não Não Meu atacante Não é assim Que faz Tem que finalizar Ali Não é lugar De driblar Na cara Do gol Fuzila Meu irmão Fuzila Enquanto isso Lá vem Griezmann Com bola dominada Eriksen Bem demais Teve a chance Ali o West De matar A partida Enquanto isso Sai da minha Notificação no whatsapp Teve a chance Meu atacante Mas está com crédito Porque fez o gol No começo do jogo E vem Lemar Com bola dominada Lemar Bateram a carteira dele Foi falta Não foi nada E vem Bichos De novo O homem mais perigoso Do time Do West Laverna Camisa 10 Laverna Tentou um passe Entre a zaga Podia ter jogado Aqui no meu ponto Esquerda Mas não Tentou E o Pogba já liga No Griezmann Vai Parece uma bola De ping pong Jogando aqui Parece uma partida De ping pong Vai e volta O whatsapp Me atrapalhou Não consigo ver O whatsapp Ufa Eriks Ligou no De Pablo Pra E vem o jogo E vem pro jogo O West Pra matar a partida Da Bichos É perigoso Triblou E vem com tudo Laverna Vai matar Sai O whatsapp Bastando Já Ligou Pra Batida Bateu Pro gol Bate Pra Pra Fora Pra Fora E acabou O primeiro jogo Acabou Meus amigos Acredite se quiser Perdeu Agora no final 1 1 a 0 Dos 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 2 3 3 2 3 Obrigado.